Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente, vou fazer um vídeo reagindo ao vídeo aí do Ribeiro, do Ribeiro A Condicionado, onde ele faz um vídeo de uma instalação passo a passo, de uma LG Dual Inverter Voice 15.000 BTUs. Eu vou soltar o vídeo aqui e eu vou comentando o vídeo e vou dar meus pontos de vista aí sobre o jeito que ele faz aí a instalação. Eu vou deixar no link, na descrição e também o link do vídeo completo e o link também do canal dele, para quem quiser se inscrever lá. É um canal muito bacana também para quem está começando, tem bastante informação, bastante vídeos de instalação para quem está começando. Vou colocar para rodar aqui. Fala pessoal, Ribeiro A Condicionado, começando mais um vídeo do nosso canal. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Pessoal, a gente vai instalar esse equipamento aqui hoje, que é o LG Dual Inverter, quente e frio, de 15.000 BTUs, com comando de voz, vou mostrar para vocês a instalação dele passo a passo. Novidade da LG, 15.000 BTUs. A gente está removendo lá no ar, com a cidade de 2.000 BTUs, do quarto. Galera, esse equipamento que ele vai instalar é um equipamento de 15.000 BTUs. geralmente só tem 12 e 18.000, né? A LG viu que precisava de um ar intermediário ali entre 18 e 12.000 BTUs e decidiu fazer o de 15.000 para casa, assim, onde você vai fazer o cálculo. E 18, tipo, dá 16.000 BTUs, vai dar 15.000 BTUs. Então, você fica intermediário. Porque, às vezes, você vai fazer o cálculo, dá 14.000 BTUs, dá um pouco mais de 12.000 BTUs, você coloca o de 15.000 BTUs. Porque, senão, o 18 já sobe bem mais o preço, né? Vou soltar um pouquinho mais. O quarto, ele é bem grande, tem um incidência solar muito forte. Principalmente aqui na cidade, que faz muito calor. A gente vai colocar esse 15.000 BTUs, porque, com certeza, o dimensionário vai ser melhor e o rendimento vai ser melhor. João, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vencer para você receber ar-condicionado. Vem ser LG, valeu! Pessoal, é uma coisa muito interessante. A evaporadora de 15.000 BTUs, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é o mesmo tamanho da evaporadora de 12.000 BTUs, tá ligado? Então, isso é muito bom na hora que a gente vai fazer a situação da casa do cliente. Show de bola! Principalmente, onde a gente tem um local muito pequeno, que está acessando na evaporadora do ar-condicionado. Ó, pode postir para a LG. Pessoal, ó, uma dica que eu dou para vocês aqui, toda vez que você for pegar um equipamento da LG, tá? Você vai tirar as conexões aqui. A gente já até tirou as conexões desse ar-condicionado. E ela tem que vir pressurizada. Tem que ter uma pressurização nesse equipamento, um nitrogênio aqui dentro, para você ter certeza que não tem vazamento nenhum na evaporadora, beleza? Fico com essa dica. Mudando, pessoal, do ar. É, só frisar aqui o que ele comentou. Todo equipamento da LG, ele vem pressurizado à unidade de evaporadora. Se você abriu ali e não tem pressão, você já volta já para garantia, porque possivelmente veio furado. Eu nunca peguei nenhum caso, não, de vir furado. Mas se não tiver pressão, você já sabe que, opa, tem coisa errada. Então, a gente vai utilizar esse lado aqui, beleza? O treino está aqui, a gente vai conectar ele daqui a pouco, tá? A gente tira esse parafusinho aqui, a gente usa ele para prender o treino aqui. Show! A gente passou a borrachinha para esse lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A gente passou a borrachinha para esse lado aqui. E aqui são as conexões da evaporadora. A gente afrouxou ela aqui já, beleza? Pessoal, esse suporte aqui, tá? Ele é o mesmo tamanho do suporte do 12.0 BTU que estava ali atrás. Mas assim, a gente vai mostrar para vocês aqui onde é que a gente faz as marcações, né? Como a gente faz o furo, qualquer broco que a gente usa. E também como faz o furo aí do serra-cópico. Show! Aí, pessoal. Já conectamos o treino aqui, ó. Colocamos o parafuso nele, beleza? O que a gente vai fazer? Pessoal, a gente vai pegar o suporte, tá? A LG já vem com as marcações aqui, ó. Deixa eu encaixar direito aqui. A LG já vem com as marcações. Tubo de gás, ok? Que é esse daqui. E linha de líquido, que é esse outro aqui, ó. Certo? Já está na posição. Então, a gente vai levar lá para a parede agora. É, mais um ponto aí. Ele falou, ele comentou aí que vem a marcação. Realmente vem a marcação. Mas não confie 100% nessa marcação, não. Eu sempre confiro. O que acontece muito dela vir, às vezes, um pouquinho mais para o lado. Então, você pode errar lá na hora de fazer o corte da tubulação. Então, eu sempre confiro. Se não está certinho ali, eu remar para não ter erro. E vai começar as marcações. A gente vai fazer o furo do serracópolis desse lado aqui, para a conexão já virar e já conectar no ar condicionado. Beleza? Pessoal, o Leleu está colocando ali na posição. Beleza? O Leleu, acho que ele está na posição certa, não. Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, ali, ó, no suporte embaixo, ele já tem um mini suporte, né? Como é que eu posso falar, Leleu? Para a gente colocar o nível em cima. Sim, sim. Já tem um apoio, né? Já tem um apoio, pessoal, para a gente estar colocando o nível em cima. Colocou o suporte nivelado, tá? Colocou o nivelado aí, Leleu? Colocou o nivelado. Aqui, pessoal, a gente tem umas setinhas, está vendo? Igual vocês estão vendo, ó. Marcando aonde você vai fazer a marcação para fazer o furo com a broca 6, beleza? Aqui já tem uns furos, mas a gente vai reaproveitar esses furos aqui. O Ribeiro, ele usa a bucha 6, então ele usa a broca 6. Eu, como padrão aqui na empresa, eu uso a bucha 8. Ela é mais cara um pouquinho, mas ela é mais reforçada. Eu já tive problema com a bucha 6, sair da parede, então eu prefiro errar para mais do que errar para menos. Mas a de 6 atende bem também, isso já é a preferência pessoal minha. Mas a gente vai... Marca um aí, Leleu, um esporádico. Pronto, pronto aí, pessoal. Eu quero dar mais um reforço ali em cima. Tem aqueles furos também. Marquei ali, tem vários furos, tá? Só que ali já tem as setinhas para você estar fazendo a marcação. Beleza? Leleu, como é que eu faço aí a marcação do serra-copo? Primeiro você vai alinhar, tá, pessoal? Igual eu falei com vocês, a gente vai passar a tubulação interna no ar-condicionado. O pé, tem gente que faz o furo do outro lado, desse lado ali. O que acontece? Quando você faz o furo daquele lado, fica um índio futuramente para você fazer a manutenção. Então, o recomendado é você passar a tubulação por dentro aqui, beleza? Ah, Ribeiro, tem problema fazer o furo e jogar lá para a foto direto? Não tem problema, não tem problema nenhum. Mas aqui é bem melhor para a gente estar trabalhando. A gente fez a marca... Tem problema também, né, Ribeiro? Sim, sim, com certeza. E é bem mais fácil. Vou fazer a manutenção, você não precisa tirar o trânsito todo. Tira só a parte interna do equipamento. Então, vou fazer a marcação aqui agora. Daniel, vou fazer a marcação da tubulação aí, da linha fina e da grossa. Pessoal, ele comentou aí que realmente é melhor fazer do lado esquerdo. Mas do lado direito também não é errado, tá? Você sair com o tubo direto. Eu sempre faço da seguinte maneira. Quando a parte externa é alta, eu coloco saindo do lado esquerdo. Quando a parte de fora o acesso é bom, aí eu saio para o lado direito. Eu acho que o lado direito fica bem mais fácil, bem mais rápido. E eu faço assim. Mas pelo lado direito tem a vantagem, né? Pelo lado esquerdo tem a vantagem que você não precisa tirar a condensadora para poder estar tirando o equipamento. Agora, uma outra coisa também, não sei se vocês repararam aqui. O furo do serracopo, ele pega a parte faceando aqui do furo do serracopo. Nessa parte onde eu tenho o vinquinho aqui. O que que eu faço? Eu faço a marcação pela parte de baixo do suporte. Aí ele fica mais baixo, dá um caimento melhor para o dreno. Eu faço dessa maneira, não criticando o Ribeiro, o jeito que ele faz. Ele está lá sim, dá certo. Mas eu prefiro que tenha um caimento maior um pouquinho. Para não ter problema aí do dreno no futuro. Vamos lá pessoal, ali a gente está marcando as tubulações, beleza? Porque a gente sabe que quando a gente for curvar a tubulação, a gente vai curvar só até ali. Então, a tubulação de um quarto vai atirar naquela área, a tubulação de meio vai atirar naquela outra área ali. Fechou? Vocês entenderam aí? Furo do serracopo, a gente vai fazer desse lado aqui da lateral. Já está o furo do serracopo ali, que já tinha feito outra instalação aqui. Mas, a gente vai reaproveitar aquele mesmo furo. Se fosse fazer, seria naquele lado ali. A gente está utilizando um serracopo aí de 65 milímetros. A gente vai só demonstrar para vocês aqui, não vai precisar fazer o furo. Para vocês entenderem, tanto o furo aí da broca 6, quanto o furo do serracopo. Show? Pessoal, depois que você fizer todas as marcações, tanto da tubulação, quanto da onde você vai fazer o furo do serracopo, tá? Primeiro, você vai fazer sempre o furo do serracopo. Nunca fazer os furos do suporte, porque se você pega aqui uma cinta, ou você pega aqui um canduíte, ou qualquer outra coisa, aí você consegue desviar, né? Ou você consegue abaixar mais o ar-condicionado, ou levantar mais, dependendo aí de como foi feito o furo. Então, sempre fazer o furo, pessoal, primeiro do serracopo. Aqui já tem o furo do serracopo, como vocês conseguem ver, mas normalmente, pessoal, eu, pelo menos, eu recomendo a gente inclinar um pouco, na hora de iniciar, tá? Para fazer o furo com um pouco a leve caída, tá? Galera, eu já tenho um ponto diferente, eu já faço diferente aí do Ribeiro. Como eu faço? Eu sempre fixo a chapa primeiro, eu fixo a chapa do equipamento, e aí depois eu faço o furo do serracopo com cuidado. Ele faz da seguinte maneira, ele não faz o furo guia, né? O que que eu sempre faço? O serracopo, ele tem o serracopo, ele tem um guiazinho que vai por dentro. Aí eu coloco esse guiazinho, aí eu marco certinho lá, onde é o centro do furo, faço um furinho com a broquinha 6, e aí esse guiazinho, ele já não deixa correr o furo do serracopo, porque tem um guia no centro, e aí ele fica preso na parede, então ele vai girar sem ter esse problema de correr para o lado. No caso, ele já tem a prática, né? Quando você já tem prática, você consegue fazer dessa maneira igual ele faz. Mas eu não recomendo o iniciante fazer assim, não, eu não faço desse jeito, porque tem o risco de correr para o lado do serracopo e riscar a parede. É só deixar uma coisa clara, eu não estou criticando o jeito que ele faz, não. Cada um tem uma maneira de trabalhar, e tem alguns pontos que ele faz diferente aí do jeito que eu faço. Não que eu esteja certo, nem ele esteja certo, só maneira diferente de trabalhar. Na hora que a água for cair pelo dreno, cair por gravidade normal, tá? Normalmente eu inicio assim, ó, nessa área, bombar, igual vocês conseguem ver, tá? Na hora que eu começo aqui, eu começo a fixar, depois eu começo a subir, viu? Na hora que eu surto, eu continuo aqui, ó, para fazer o furo lá para fora. Normalmente eu não começo nessa área aqui, ó, porque o serracopo ele pode escorregar, escorregar e sair aí do ar condicionado, com aquela marca na parede. Eu sempre começo aqui embaixo, ó, tentando desbastar. Na hora que ele começar a aprofundar aqui essa área, pessoal, eu começo a levantar devagarzinho, viu? Sem parar. E aí a gente vai dar uma leve inclinação, ó. Vocês conseguem ver, ó, que aqui não está reto. A gente tem uma leve inclinação aqui, ó, para fazer o furo do serracopo. E importante também na hora de fazer o furo do serracopo, é essa inclinação para baixo. Se não tiver essa inclinação para baixo, fica mais difícil da água, do dreno ir embora, aí ela imposta e pode acontecer aí de pingar a água. Por isso que é bom uma inclinação saindo para o lado de fora. E fora isso, é chuva lá fora também. Caso chova forte, né, a água não retorna lá para dentro. Até sair lá fora, beleza? Então primeiro fazer o furo do serracopo e depois a gente vai fazer o furo aí com a broca 6 para colocar o suporte fixado aqui na parede, beleza? Vou fazer mais um furinho aqui só para dar mais um reforço, né, viu? Aqui na parede, tá? A parede só está os dedos do Léo, ó. Pessoal, na hora que você for fazer o furo do serracopo, tá? Eu recomendo você colocar uma sacolinha embaixo dela para toda a sujeira que estiver saindo aqui da parede cair dentro dessa sacolinha, beleza? E quando for fazer os furos também, porque eu não vou colocar no caso, que a gente vai aspirar aqui agora, é só um furo também, mas você chegou aqui, ó, troca 6, pessoal, para fazer o furo. Normalmente, igual a gente está vendo aqui, ó, vamos colocar primeiro para fazer a perfuração só para dar o guia. Isso é importante também, tá? Porque, principalmente se a parede for gesso direto na parede, acontece muito de você ir furar direto no matelete e ele arranca uma pedação de gesso e aí você acaba que estraga a parede do cliente. Então você tem que ir só com a furadeira primeiro, aí depois que furou com a furadeira, furou um pouquinho só para marcar, né? Aí você põe no matelete. E aí você vai tranquilo, que aí você não vai estourar a parede. E aí depois você muda aí para o matelete. Olha, fez o furo aí, pessoal. Você vai utilizar a bucha 6, aqui no que a gente está utilizando, a bucha de tijolo baiano, que a gente chama aqui. Colocou ela aí, pessoal. Prende ali, depois a gente coloca igual a gente colocou as outras aqui. Show? Pessoal, mais um ponto aqui. Eu geralmente uso bucha UX da ficha e quando a parede é oca, eu uso aquela bucha de drywall, uma que fica abertinha assim, na hora que você fecha, aí você põe no buraco e ela abre. Mas essa bucha que ele usa também é muito boa. Pressiona aí o suporte do ar-condicionado, já nas marcações dos burros, ok? A gente está utilizando aqui o parafuso 6, o parafuso 6 hips, entendeu? Então a gente está fixando aqui. o suporte. Depois, pessoal, que você fixar o suporte do ar-condicionado, a gente vai colocar aqui, e aí vai ser o momento para você estar fazendo aí a acumulação do ar-condicionado, entendeu? Vou parafusar aqui agora para vocês. Algumas pessoas. Vou parafusar tudo porque eu quero colocar o nível. para saber se está limpo, está vendo? Aí, pessoal, a gente coloca aqui o nível. Primeiro. É isso que ele está mostrando é importante, tá? Na hora de colocar a chapa na parede, sempre colocando o nível ali. Porque às vezes você vai apertar e ele sai um pouquinho já fica bem torto, bem feio. Então, você vai apertando com o nível. Aí, beleza. Saiu um pouquinho do nível, você vai puxar ela e vai parafusar. Aí o parafuso já vai prender na posição. sempre usem um bit certo. Pronto. Pessoal, suporte fixado, beleza? Vamos preparar a tubulação agora. A gente vai saber ali qual que a gente tem que colocar um pouco mais para frente e qual que a gente tem que colocar um pouco mais para trás. Beleza? Preparar a tubulação ali e mostro para vocês. Pessoal, a gente vai preparar a tubulação ali agora, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Beleza? Inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Essa dica aqui é bem importante. A gente está vendo, pessoal, que a tubulação mais fina está um pouco mais para frente. E a mais grossa está um pouco mais para trás. Então, na hora de preparar a tubulação, a gente vai fazer diferente. Vamos fazer ao contrário. A tubulação mais grossa lá na hora que a gente for preparar vai estar mais para frente. Beleza? E a tubulação mais fina vai estar um pouco mais para trás. Aí você vai fazer medir aqui a distância daqui para cá para colocar lá fora. Normalmente, você coloca um pouco sobrando porque eu vou cortar ali a tubulação depois fazer o flange bonitinho, né? E também fazer a curva. Show? Vamos fazer ele agora e mostrando para vocês. A gente consegue ver com a diferença de quatro dedos mas como é você fazer para treinar aí? Beleza? Pessoal, aqui a gente tem três metros de tubulação, tá? Três metros de meia e três metros de um quarto. A tubulação desse acionário de 15.000 BTU é meia e um quarto. A gente não vai desfazer toda essa tubulação. A gente poderia esticar ela toda depois fazer o loop mas a gente já está vendo que já tem um loop praticamente pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai esticar somente essa primeira parte que é a parte que vai estar passando ali na parede e um pedacinho que vai fazer a curva lá para dentro. Beleza? Fechou? Então vamos passar o isolamento aqui também. Isolamento aqui é de meia. Excelente qualidade, tá? Recomendo vocês utilizarem isolamento térmico de qualidade para não ter dor de cabeça depois com esse isolamento. Então vai ser isolamento separado aqui nessa tubulação de meia e isolamento separado na tubulação de um quarto. Beleza? Pessoal, o isolamento aí já passado, tá? A gente esticou somente essa ponta dele aqui. A gente vai tampar essa boquinha dele aqui com fita tape para passar lá na parede, tá? A gente vai passar aqui pelo lado externo mesmo. A gente vai estar só fazendo essa passagem lá para dentro para fazer a curva porque a gente não tem necessidade de fazer ao contrário porque por aqui com certeza é mais fácil. Pessoal, já colocamos a ovulação na posição igual a gente falou com você aqui, ó. Lá dentro, pessoal, na evaporadora a fina está mais na frente. Então a gente vai colocar ela mais para trás aqui. A grossa lá está mais para trás e a gente coloca ela aqui mais para frente. Então começando aqui já a cortar o cabo PP para colocar os terminais aí nas pontas dos fios. A gente vai utilizar aqui o terminal a forquilha que é o mesmo é aquele tipo garfo de um e meio. A gente vai colocar também esse cabo PP junto aqui com a tubulação para fazer a conexão lá dentro e depois o que for na condensadora. E aí, pessoal? outro ponto que eu faço diferente é o ideal é que você tenha um alicate de cripar mesmo o terminal que ele fica mais preso e a chance de soltar ou dar mau contato é menor. A gente gosta bastante desse alicate, pessoal. Ele tem esse gripador até atrás dele. Colocando o próximo aqui e você vai fazer isso em todos os cabos, beleza? Principalmente para manter a garantia do ar-condicionado. Super importante. Então, pessoal, terminal na ponta dos fios, tá? Agora a gente vai colocar junto ali da tubulação do ar-condicionado e já deixando a distância da evaporadora para ele estar encaixando lá. E também para sobrar aqui fora para encaixar na condensadora. Aí, pessoal, esse daqui é o tamanho suficiente, tá? Que a gente precisa para o KPP aqui na parte interna. Porque a conexão está aqui, ó. Agora a gente consegue ver. Então, a tubulação vai iniciar aqui. Então, essa parte para cá a gente deixa sobrando e o restante que vai sobrar vai para a condensadora. Beleza? O Léo está colocando o KPP junto com a tubulação. Ele vai mandar para mim aqui agora e eu vou pegar aqui dentro. Aí, pessoal, o Léo está passando o KPP ali no cerracó. Já saiu aqui dentro. e vai passar a tubulação ali também. Pode mandar, Léo. Um pouquinho. Um pouquinho só. Aí já deu, Léo. Pronto. Galera, uma outra coisa que eu faço um pouco diferente. Quando eu faço esse furo, ele fez reto, né? Eu faço ele mais para o lado, assim, saindo de lado. Quando ele sai um pouco de lado, lá para o lado de fora, você não precisa fazer uma curva 90 graus. Ela vai ficar um grau menor e ela fica mais fácil de curvar e menos chance de estrangular a tubulação. Aqui é só curvar agora. Aí, pessoal, depois a gente curva aqui fora também e já deixa na posição. Show? Curvar aqui dentro primeiro, fazer as conexões tudo bonitinho, depois ir lá para a parte de fora. Pessoal, tubulação já está aqui fora, como vocês estão vendo aqui, beleza? A tubulação aqui, pessoal, ela está nova. A gente consegue sim fazer a curva nela aqui na mão, até nesse lado. Mas você pode utilizar também o curvador ou a mola, tá? A gente vai utilizar nesse caso aqui a mola. Vai estar passando a mola aqui nela e vai fazer a curva já já. Pessoal, tubulação fina aqui, a gente consegue fazer a curva nela na mão mesmo, beleza? Consegue fazer aqui na mão, igual a gente fez aqui agora. Essa aqui a gente passou a mola nela. A gente vai começar a curvar devagarzinho aqui, pessoal. Aqui na mola mesmo, até chegar para o outro lado aqui. Beleza? Pronto, está vendo? Então, aí. 1,4 e 3,8, máquina de 9, 12 mil, é muito tranquilo curvar, mas o de meia você já tem que ter um certo cuidado porque acontece de estrangular. Mas meia ainda dá para fazer na mão tranquilo. E agora é só remover a mola do ar. Pessoal, então fica dessa maneira, ok? Ah, só uma dica aí para iniciantes. E na dúvida pessoal se estrangulou, abra o isolamento e veja se amassou, desamassa, porque se você deixar um tubo estrangulado, gera um problema para a vida toda do cliente lá de equipamento com baixo rendimento. nossa aqui, tubulação fina aqui nessa área e agora a gente vai fazer a flange aqui nessa área e nessa outra e depois fazer a conexão aí da evaporadora, beleza? A gente tem aqui as porcas do ar-condicionado, essa aqui é de meia a gente vai colocar aqui na meia e essa aqui de um quarto aqui em um quarto. Pessoal, começando a fazer a flange aqui, o galera está usando esse kit banjado recêntrico aqui, galera, eu também uso um frangeador excêntrico, mas eu uso esse adaptador aqui, eu coloco ele na parafusadeira e aí agiliza muito o trabalho que ele faz muito rápido o frange sem fazer força nenhuma. Vou mostrar para vocês verem pessoal como fica e aí você vai fazer tanto aqui na parte interna quanto lá na parte externa, beleza? Depois só conectar na evaporadora e na condensadora na forma. Pessoal, as flanges prontas para a evaporadora. Uma outra coisa que às vezes ele não mostrou no vídeo, ele usou, mas não mostrou, é a questão também do escariador. Eu uso aquele escariador tipo caneta, eu escareio, eu dou aquela escariada e depois passo a lima e aí o frange fica sempre perfeito. hora de colocar ali na parede, beleza? Passar esse trem lá para fora também e depois a gente vai conectar as flanges aqui tanto na fina quanto na grossa. Depois pessoal fazer a parte elétrica aqui do ar-condicionado conectar aqui a comunicação do equipamento e vou ensinar para vocês aí também. e esse suportinho da LG facilita muito né? A máquina fica aberta espaço para você apertar tranquilo para fazer elétrico. agora e faz as conexões aí depois da comunicação. Depois você passa ali o dentro pessoal puxa ele para baixo tá? Para ele não ficar acima do nível do treino do equipamento. O Léo está fazendo a conexão ali agora dando um aperto tá? Show de bola vou subir ali em cima só para mostrar para vocês. Pessoal não se esquece de se inscrever em nosso canal ativar o sininho dica super importante tá? A primeira coisa que você vai fazer na hora que você fazer o flange aqui na tubulação de um quarto ou de meia você vai pegar a conexão da evaporadora vai encaixar aqui a pessoa perfeitamente você vai vir para a mão e encaixar para a mão mesmo sem fazer esforço tá? Igual a gente está fazendo aqui agora você vai até no final com a mão depois você vai dar o aperto com a chave inglesa ou com o turquinho dependendo do que você tiver aí beleza? porque se você fizer essa conexão e ele entrar muito arrochado o que vai acontecer? Vai espanar a tubulação aqui da evaporadora e aí já era vai ter que trocar toda essa parte aqui ele está sempre certo nisso aí tem que casar e você tem que apertar com a mão até o final chegou até o final com a mão aí você aperta com a inglesa porque senão vai disponer vai ter que fazer sol vai dar uma dor de cabeça danada então tomar cuidado para fazer isso aqui beleza? se inscreve no nosso canal ativa o sininho aí pessoal agora é só dar o aperto aí com a chave inglesa beleza? a gente está utilizando a chave inglesa aqui normalmente para quem está iniciando normalmente utiliza chave inglesa show? pessoal se você está gostando do nosso vídeo não se esquece de se inscrever em nosso canal ativar o sininho que é extremamente importante aí para a gente não se esquece se inscreve em nosso canal ativa o sininho vamos para cima que o verão é nosso inverto também vem ser a melhor vem ser Ribeiro ar-condicionado pessoal fez as conexões ele apertou agora é o momento de colocar o KPP para comunicação o Leleu vai colocar ele agora e eu vou chegar pertinho ali para mostrar para vocês como deve ser colocado a parte elétrica da comunicação beleza? normalmente a gente utiliza o padrão aqui preto depois azul depois o vermelho e depois o aterramento que é o verde no terra aí pessoal o verde a gente colocou aqui no aterramento beleza? o preto a gente colocou no 1 o azul a gente colocou no 2 e o vermelho a gente colocou no 3 lá fora você vai fazer a mesma coisa beleza? é só dando explicação do que ele está fazendo aí a sequência é indiferente eu sempre uso eu uso uma sequência diferente mas você ligou dentro ligou fora da mesma sequência não tem erro esse terminal aqui do aterramento que é na carcaça eu faço diferente também eu deixo ele para baixo e aí eu deixo ele para fora da braçadeira ali porque a LG ela tem uma tampinha ali que depois desce e às vezes se ficar para cima assim ele atrapalha um pouquinho as cores que você colocou aqui no segmento você vai colocar na condensadora também a gente vai fixar aqui agora fechar tudo fazer o isolamento aqui atrás beleza? algumas pessoas usam a braçadeira aqui ou fita tape a gente vai utilizar uma fita tape para prender direitinho aqui abaixar ela e ir lá para fora essa parte do isolamento pessoal é muito importante se não ficar bem isolado ele condensa e pinga água dentro da casa do cliente molha a parede então tem que sempre que fizer caprichar eu uso sempre também fita tape para isolamento bem feito para não ter risco de pingar água o canal está fazendo o fechamento ali vai continuar passando ali e chegar e finalizar o fechamento da máquina e descer ela pessoal isolamento aqui atrás feita show de bola a gente vai descer a máquina fixar os parafusos aqui tá e ir lá para fora e pessoal a LG manda vários parafusos ok e agora a gente vai fixar ali embaixo pessoal fixado ok agora a gente vai entrar com a moldura aqui embaixo é ele mostrou aí que vem vários parafusos mas o parafuso de fixar ali na parede são aqueles dois que são bem miudinhos se você colocar o comprido ele empurra o aparelho da parede e aí ele fica distante não fica encostado na parede então tem que tomar cuidado e pegar sempre aqueles dois parafusos que eles são próprios para isso a gente está colocando a moldura aqui embaixo e agora a gente vai lá para fora beleza se você quiser manter isso aqui não tem problema se você quiser atirar também não tem problema beleza e é isso aí economia do equipamento é até 70% em relação aos equipamentos convencional comando de vozes super importante né imagina você vai lá em outro estado eu sempre já tiro todas as etiquetas porque essas etiquetas se você deixar ela fica manchada depois e fica bem feio lá uma mancha fica o aparelho cor diferente daquela do aparelho de onde está o adesivo então tiro esse e tiro aquele aquele selinho no Inmetro também para não ficar feio lá depois daquela mancha chegando em viagem quer ligar o ar-condicionado ligar pelo telefone vai chegar no quarto vai estar geladinho pessoal parte interna ficou assim show de bola ok tirar a distância de 10 centímetros da lateral tanto 10 quanto daquela 12 centímetros da parte de cima em cima não tem mais no padrão fala para fora agora e fazer a parte externa pessoal agora a gente vai fixar o suporte do ar-condicionado tá provavelmente aqui vai dar uma diferença de 10 centímetros que normalmente é de 12 ela é 46 e a de 15 e 18 é 56 centímetros de diferença 56 vem Léo 56 de diferença de uma para a outra vamos fazer as marcações aqui tá depois a gente vai fazer só a curva para o loop pessoal então a gente vai aproveitar esse lado aqui tá aí mesmo assim a gente vai fazer as marcações para vocês verem a gente primeiro a gente coloca dessa lateral e desse suporte até no próximo a gente faz a medida com a trena que tem que dar aí daquele furo do meio pessoal tá vendo até chegar do outro lado tem que dar zero ali e 46 56 do outro lado 56 quer dizer a distância daqui ó desse furo até esse furo são 56 centímetros então você vai tirar a distância desse pezinho aqui beleza então desse pezinho até nesse outro são 56 centímetros que é a mesma marcação que você vai fazer lá em cima você vai colocar um suporte de um lado e depois vai marcar o suporte do outro lado e aí o nível lógico para você estar fazendo o distanciamento daqui para lá depois a gente curva a tubulação e faz ela direitinho aí para ficar com o loop então pessoal o Léo portou a trena ali ó como se fosse o zero e marcou o 56 lá do outro lado certo Léo isso mesmo? pronto ó tá colocando o suporte ali agora colocando o nível na lateral e vai fazer as marcações ali do furo do suporte para estar fazendo os furos aí na parede normalmente a gente usa aqui broca 10 então pessoal ele fez as marcações aqui dos furos tá e aí a gente está utilizando aqui o martelete com a broca 10 aonde que ele fez os furos ali show não tem segredo então pessoal a gente utiliza essa bucha aqui ó bucha 10 aqui a gente chama de tijolo baiano algumas pessoas chamam de tijolo eu também uso outro tipo de bucha eu gosto de usar para bold eu gosto de usar aquela de aço só uso esse tipo quando a parede é uca aí eu uso esse tipo de bucha mas como eu falei anteriormente não que tem certo ou errado são só maneiras diferentes de fazer o importante é dar certo no final e esse parafuso sextavado aqui também as velas pessoal a gente vai tentar fazer o look aqui rapidinho tá vamos lá aí tem que ter todo carinho todo jeito feito para não estrangular e tem que ficar bonito tem que ficar uma estética bacana tá bom no baile demais dá conta demais dá conta é só e aí você vai acomodar os fios aqui beleza eu também faço um pouco diferente eu faço o círculo tudo junto e aí passo a fita tudo junto ele faz separado né ele faz mas fica bonito também é só uma maneira diferente de trabalhar mas dá certo também pessoal passamos a fita PVC vamos subir a condensador depois a gente vai colocar os cabos fixados aí passar o PVC no restante e conectar depois a gente fazer as fãs nas tribulações bom tá baixinho né aí fica fácil pessoal se inscreve no nosso canal ativa o sininho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho aí deu bom meu patrão a bichona é linda hein pessoal a condensadora já vem com os amortecedores tá pra gente colocar ali embaixo os pésinhos mas dá bom agora a gente vai fazer a comunicação com o venta que já tá pronto aí com os terminais na porta do fim esse cabo aqui é o cabo do 220 da residência já tá também com os terminais na porta do fim vamos só encaixar ele ali vou falar pra vocês também um pouquinho dele só pra quem não conhece ali ó o demitore maravilhoso aqui pro lado de Paraguai então pessoal voltando aqui é o equipamento show de bola aqui nós temos a comunicação do ar-condicionado certo então pessoal essa parte aqui da frente é a parte da energia tá não entra uma fase aqui no L outra fase aqui no N e aqui o aterramento da residência a fase da residência outra fase da residência o aterramento da residência esse um L dois N três e um uma dúvida que eu sempre recebo aí é sobre a questão da alimentação elétrica tem regiões do Brasil onde o 220 é fase fase e tem regiões do Brasil onde o 220 é uma fase e um neutro mas indiferente pessoal se é fase fase ou fase neutro você vai colocar o 220 no L e no N e o aterramento e o equipamento vai funcionar né que tá aqui também do lado é o da comunicação tá que tá vindo lá da evaporadora as mesmas cores que você ligou aqui lá dentro né você vai ligar aqui fora vou ligar aqui pra vocês e mostrar o passaporte tá show como é vai tirar aqui ó depois a gente vai tirar essa tampinha também e vou mostrar pra vocês então pessoal a gente já fez a interligação aqui tanto a parte de força que a parte da energia da residência também da comunicação do arco que tá vindo lá da evaporadora beleza então vamos lá o aterramento da residência é esse cabo verde aqui que tá ligado aqui no aterramento tá na carcaça do ar-condicionado a primeira fase que é o L tá ligado aqui no L beleza no primeiro L aqui no N que é o neutro né na verdade que no caso aqui é uma fase aqui na aqui em Minas Gerais tá ligado aqui no N beleza se fosse por exemplo na Bahia pessoal seria uma fase e um neutro e um terra beleza no caso aqui que é Minas Gerais é o aterramento uma fase outra fase tá lembrando que isso aí sempre vai dar o 220 outro caso aqui pessoal é a comunicação a comunicação nada mais nada menos é do que a parte de comunicação da condensadora que é a parte externa com a evaporadora que tá lá dentro do quarto então o 1L aqui que é o cabo preto o mesmo que a gente ligou lá dentro a gente liga no 1L o 2 o mesmo que a gente ligou lá dentro de eleito e fora o 3 o mesmo cabo que a gente ligou lá dentro a gente liga aqui fora e o aterramento é esse daqui beleza então não tem segredo equipamento aí já com a comunicação feita vamos fixar ele aqui beleza e agora a gente vai tá passando aqui pra parte das conexões depois do ar condicionado show pessoal o legal tá fazendo as flãs ali agora pra fazer a conexão no ar condicionado depois fazer o apifo beleza pessoal agora tá conexão aqui tá mesma coisa cachorro tô com a ação dele eu também faço diferente da sequência dele geralmente eu conecto a tubulação primeiro de tudo aí beleza eu coloco pra fazer vácuo aí enquanto tá fazendo vácuo eu faço elétrica aí se eu fizer elétrica depois da tubulação eu consigo organizar melhor os fios da elétrica na mão só e nós cadê o final beleza na mão pra depois você vir com a chave aqui beleza coloca essa depois essa outra aqui faz o aperto e começa o processo de vácuo pessoal último torque aqui beleza agora a gente vai tirar essa tampinha aqui ó na lateral pra gente tá fazendo o processo de vácuo galera outra coisa na hora de apertar a válvula de revisto ali é importante as duas chaves inglesas uma você segura a válvula pra você não tá forçando a válvula e a outra você aperta beleza ele deve ter feito isso só que aí pra comentar fazendo vídeo com certeza ele uma mão ele tá na câmera e a outra ele só apertou a chave o ar condicionado pessoal a gente conectou aqui tá a mangueira vermelha mangueira de sucção o ar condicionado essa mesma mangueira tá conectada aqui no manifold beleza e essa outra aqui tá conectada direto aqui nessa bomba de vácuo bomba de vácuo de 2 CFM ela é bem pequenininha mas a gente consegue fazer o vácuo também nesse equipamento show então ela é conectada aqui na válvula de serviço do ar condicionado essa outra mangueira do meio ela vai na bomba de vácuo e aqui pessoal a gente tem um vácuo muito do lado a gente montou dessa eu também trabalho de uma maneira diferente eu tenho uma válvula ZL eu recomendo a todo mundo ter essa válvula que facilita muito eu conecto ele na válvula de serviço e aí ele tem uma saída que eu coloco o vacômetro e aí eu saio direto com a bomba de vácuo e aí não tem esse monte de mangueira e aí o vácuo agiliza muito fica muito mais rápido é o tempo de eu ligar a elétrica é o tempo do vácuo chegar a estabilizar dessa maneira aqui porque normalmente quem está iniciando na área não tem esse tipo de equipamento mas eu recomendo muito você comprar principalmente a bomba de vácuo que é bem importante na hora de fazer a desidratação do sistema que é o vácuo do ar condicionado pode utilizar o seu unifold analógico sem problema nenhum beleza mas quando tiver uma condição melhor compra aí ou mesmo o que ele falou aí agora também é importante é você eu sei que no início não é fácil mas comprar as ferramentas certas e ter uma válvula ZL uma mangueira de vácuo uma boa bomba de vácuo e o vacuômetro ele é indispensável também porque sem o vacuômetro você não sabe quanto está de vácuo e se realmente chegou no vácuo às vezes o óleo da sua bomba está velho e a sua bomba às vezes não está fazendo vácuo corretamente você nem sabe por isso é importante ter o vacuômetro a válvula ZL tem uma válvula ZL aí Léo mais fácil deixa eu pegar que eu vou mostrar para vocês a válvula ZL que sempre a gente utiliza aqui e normalmente a gente utiliza só a válvula ZL que é essa daqui essa aqui é uma válvula ZL pessoal a gente conecta ela aqui certo aqui vai um outro vacuômetro que a gente tem e aqui já vai direto na bomba de vácuo show é só fechar é o que eu falei anteriormente eu faço dessa mesma maneira eu coloco a válvula ZL direto a mangueira de vácuo e facilita muito e agiliza muito aí o trabalho a gente consegue ter o vácuo estabilizado aí beleza mas eu estou mostrando dessa maneira aí que normalmente o pessoal já utiliza a mangueira direto aqui já ligado direto ao manifold mas normalmente a gente utiliza essa válvula ZL que eu recomendo demais para vocês também eu peguei aqui e agora o pessoal para dar acesso ao manifold a gente abreçado aqui beleza e agora para dar acesso ao ar condicionado a gente abre esse outro a bomba de vácuo mudou o barulho pessoal chegou abaixo de 500 minutos então volta abaixando ali certo o que você vai fazer você vai fechar aqui desligar a bomba de vácuo valeu desligou a bomba de vácuo ali show de bola e agora pessoal você vai abrir aqui as tampinhas do ar condicionado beleza abriu essa primeira aqui abriu a segunda segurei o Léo e aí pessoal você vai abrir um pouco da tubulação mais fina aqui do ar condicionado beleza abriu um pouco só da fina com a mão só que vai dar certo um pouquinho fechou tá e aí sim você vai retirar a mangueira de vácuo tá ou a ZL ou essa mangueira que a gente está utilizando aqui e agora sim você vai liberar o fluido eu faço dessa mesma maneira eu abro um pouquinho e já tiro a mangueira porque se você abrir toda a válvula aí às vezes enche de óleo ali e a pressão é mais alta e acaba vazando ali um pouco então eu tiro solto um pouco do fluido aí eu tiro a mangueira rapidamente e depois eu eu abro as válvulas de serviço de todo o equipamento liberou o fluido primeiro você vai abrir a a fina igual a gente está fazendo aqui né que é a linha de líquido com o ar condicionado e depois a linha de sucção beleza pronto algumas pessoas pressurizam também o ar condicionado mas dependendo da potência a gente não pressuriza e aqui você vai abrir ela toda show e vai retornar com as tampas aí a Léo vai estar fazendo o acabamento aqui dessa parte aqui da tubulação da lateral vai colocar as tampinhas nela aqui também vou mostrar pra vocês depois a gente vai ligar o ar condicionado do jogo começando a escurecer vão pra cima o pessoal liberou o fluido a gente passou um pouco de detergente aqui nas conexões pra ver se não tem nenhum vazamento tudo certo beleza agora fazer o fechamento aqui do equipamento depois ligar ele o pessoal o Léo está fazendo o acabamento ali top demais você está doido a luz demais deixa eu botar as portinhas ali elas estão aqui aí acabou botar a câmera já era retornando as tampas apertar com a chave beleza a fita branca pessoal não é só pra acabamento ela deixa o acabamento bonito mas ela protege também o isolamento da ação ali do tempo do sol então pessoal equipamento instalado aqui na parte externa ok tudo finalizado não se esquece pessoal se inscrever em nosso canal que é super importante ativar o sininho e vamos lá dentro agora ligar o ar condicionado vamos se inscrever também e ligar o YouTube pra o equipamento funcionar fala pessoal vou ligar o ar condicionado aqui agora funcionou agora o ar condicionado virar o ar condicionado não se esquece se inscrever em nosso canal e ativar o sininho o ar condicionar o ar condicionar o ar condicionado vem CRG então é isso pessoal eu vou deixar aí o link do vídeo pra quem quiser assistir lá no canal e quem quiser se inscrever no canal do Ribeiro lá ele é um canal igual o meu onde posta instalações onde mostra soluções aí de problema de ar condicionado e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo desse novo formato se você gostou deixa seu like deixa aí nos comentários se você quer que faça algum vídeo reagindo a algum outro que a gente faz o vídeo aí beleza um abraço pessoal até mais